E aí ó, aqui nós aqui do bairro Joveana, estamos capinando a rua. Só tem prefeito aqui quando vem pedir voto. Aí depois que ele ganha, nunca pisou aqui no Joveana, não sabe nem onde é Joveana. Não é prefeito não, é um vestical. Só vestical pra dizer que é homem, mas não é homem não. É um sacana. É um sacana. Quando tinha as câmaras, quando era o mandato do Léo Coutinho, todo dia a TV tava filmando e criticando os outros. E ele não acha nem o que pra criticar ele, que é o pior prefeito que tá tendo na cidade. Então nós estamos capinando na rua de Joveana. Os cavalos... Não tem prefeito. Os cavalos tão morrendo de gosto, vem comer capim. Os cavalos tão fazendo mais do que o prefeito. Todos vem comer esse capim aqui. Agora nós vim capinar aqui que o prefeito não manda limpar. O Joveana é esquecido. Entra prefeito, sai prefeito e não vem aqui nenhum. Uma desgraçada. Na rua de Joveana aqui, que nem moto não entra. Mas por isso uma lagoa. Só que mora é chato dentro da lagoa. Mas aqui do Joveana nunca...